Louvado seja o nome do Senhor, Salmo 17, versículo 8, amém? A Bíblia diz assim, a Palavra de Deus diz assim, quem encontrou, diga amém. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Somente até aqui, Senhor, quero te pedir perdão pelas minhas falhas. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada vida que aqui está. Consagramos a Ti, que abençoamos em nome de Jesus. Para a glória de Deus, cada vida que entrou aqui nesse mundo, seja abençoado pelo Senhor. Famílias abençoadas. Meu Deus amado, crentes abençoados, vidas abençoadas, porque a Tua Palavra, ela traz bênção, ela traz vida e ela traz restauração. Amém? Pode-se aceitar, amém, Deus. Meus queridos irmãos, pode-se aceitar, amém, Deus. A Palavra de Deus hoje, para nós, irmãos, é sobre a Igreja. A Palavra Igreja, ela apareceu pela primeira vez nos lábios do Nosso Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Igreja somos nós, sou eu, é você. E eu gostaria hoje de dizer para os irmãos, a importância da Igreja em todo o tempo da história. Independente do tempo que nós estamos vivendo, a Igreja sempre será importante, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. A Igreja não fala que as portas do inferno vão prevalecer sobre uma pessoa, sobre um missionário, sobre um evangelista, sobre um pastor, mas sobre a Igreja. A Igreja era um corpo. A Igreja somos nós reunidos, adorando, glorificando, bendezendo e fazendo a obra do Senhor. Eu gostaria de falar sobre seis períodos da Igreja aqui na terra, até o dia de hoje. A Igreja, irmãos, ela vem vivendo períodos. A Palavra de Deus diz que o primeiro período que a Igreja viveu foi o período da Igreja apostólica. A Igreja dos apóstolos, a Igreja de João, Pedro, Tiago, Jesus, ao ensinar esses discípulos o apostolado, a missão de circulado, Ele envia os discípulos para uma missão que é Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E Ele deixa dentro de um parênteses algo que me chama a atenção. Quem crer e se arrepender, quem crer e for batizado, quem crer e se arrepender, quem crer e aceitar Jesus será salvo. Mas quem não crer vai ser condenado. Isso, irmãos, é uma prerrogativa que a Bíblia deixa claro. Se eu não entregar a minha vida para Jesus, se eu não for batizado, se eu, irmãos, não viver uma vida reta diante do Senhor, eu serei condenado. A condenação, irmãos, ela passa por um processo. Jesus, Ele não vai, irmãos, condenar ninguém sem antes passar por um tribunal que a Bíblia chama de o tribunal de Cristo, o trono branco. Aonde, irmãos, estarão diante do Senhor aquelas pessoas, irmãos, que vão dizer Senhor, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu evangelizei. Em Teu nome eu fiz milagres e maravilhas. Ou seja, ninguém de nós que estamos aqui, nenhum de nós, é salvo pelas obras. Eu não sou salvo porque eu prego o Evangelho. eu não sou salvo porque eu oro e talvez Deus pela misericórdia me usa para curar alguém. Eu não sou salvo porque Deus me vê na rua evangelizando. Não, 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 não. Eu sou salvo unicamente porque um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, eu sou salvo porque eu entreguei a minha vida para Cristo. Então, há uma prerrogativa, há um conceito já estabelecido por Deus para a gente poder entrar no céu, para a gente poder dar a terra prometida. Não é de qualquer jeito. Fala para o teu irmão. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Não é, irmãos. Há um caminho certo, uma direção certa, que vai nos levar até o céu. Aleluia. Preste atenção. O primeiro período é o período apostólico. Que período é esse? É o período dos apóstolos. aonde Jesus, irmãos, ensinou homens como fazer a missão aqui nessa terra. E me chama a atenção que os discípulos aprenderam bem. Porque se o Evangelho chegou até aqui, é porque o início da missão, ela foi bem executada. Irmãos, tem pessoas que falam que o importante é o final. Verdade. Mas não existe um final perfeito em Cristo se não tiver um início em Cristo. Perfeito. Ou seja, a obra de Deus tem que ser feita com excelência. Às vezes, irmãos, fazemos as coisas de Deus muito relaxadamente. Para construir uma casa, a gente constrói ela, irmãos. E a gente se dedica para aquilo para sair uma melhor casa para a gente. Tudo o que estamos fazendo aqui para Deus é para que um dia a gente possa conquistar nossas moradas eternas lá no céu. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Então, não é de qualquer jeito. Os apóstolos aprenderam e fizeram por perfeição. Foram perseguidos e foram mortos por amor ao Evangelho. Hoje, eu gostaria que você entendesse que o primeiro período, irmãos, pessoas morreram por causa da missão. Pessoas morreram por causa desse Evangelho que eu vos prego nessa noite. O segundo momento da igreja é o segundo momento mais terrível da igreja aqui na Terra. O período da igreja perseguida. A Diabolisa Ângela é tanto louvor aqui, irmãos, que é forte. Que fala, eu queria ver os mártires que morreram por Cristo. As pessoas que perderam sua vida por causa de Jesus. Sabe o que aconteceu? No período da perseguição da igreja dos cristãos, pegavam famílias inteiras, pegavam famílias e lançaram dentro das fogueiras dizendo a você, nega Jesus ou você vai ser lançado por toda a sua família dentro da fogueira. As pessoas, irmãos, tinham tanta fé que eles não negavam Jesus. Se for hoje, muitos de nós aqui, irmãos, pulavam fora da fogueira e diziam assim, eu nega esse Jesus. Porque eles dizem assim, é melhor ganhar uma vida aqui na Terra do que perder uma vida dentro da fogueira por causa do nome de Jesus. Jesus é misericordioso, o pastor vai me salvar de qualquer jeito, você que se engana. A Bíblia diz assim, aquele rei que negava o nome diante dos homens, eu negarei seu nome diante do meu pai. Então, você que anda negando o nome do Senhor, se nós, como cristãos, negamos o nome de Cristo, um dia, irmãos, nosso nome será negado diante de Deus. Então, o que é o conceito, rei, quando te perguntar que religião, que fé que você segue, você diz, eu sirvo a Jesus, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus, do Nazareno. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós só temos que entender que esse evangelho passou por um período, um segundo período, período da perseguição. Existe um período chamado período do Coliseu. Pessoas eram lançadas dentro do Coliseu em Roma, soltavam os leões e as pessoas eram devoradas. Só que a Bíblia é linda, irmãos. O que a Bíblia fala é que quanto mais pessoas eram mortas dentro do Coliseu, a história diz, mais pessoas aceitavam Jesus. O morrer para Cristo diz Paulo que é linda. o viver, Paulo diz assim, o viver é lucro, mas o morrer é Cristo. Aleluia, Jesus. Então, você está vivendo quem tem vida e diz amém. Amém. Jesus tem que fazer presença na sua vida em todo o tempo na sua história. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse negócio, irmãos, que eu sou grito só dentro da igreja não pode existir. O seu trabalho, você é 007. ninguém te conhece direito. Mas aqui dentro da igreja, eu te vi na igreja, você é crente? Mais ou menos, eu vou lá domingo, de vez em quando eu vou no cu de terça. Não. Você é crente, eu sou crente. Até o último fio de cabelo, eu sigo a Deus. Ou seja, não nega o Evangelho, porque homens não negaram e hoje esse Evangelho chegou até nós. você nega Jesus quando você se assenta na roda de escarnecedores. Que escarnece o nome de Jesus. Diz que, diz palavras contra os cristãos e você aceita. Você nega o nome de Jesus Cristo quando você não cumpre sua missão aqui nessa terra. Então, Deus manda te dizer, não nega o nome do Senhor nesse planeta que nós vivemos chamado Terra. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus um dia, vai dizer, Maria não negou meu nome na terra e eu não negarei o nome dela no céu. Valmir não negava o meu nome na terra e eu não negarei seu nome no céu. Eu sei que eu não negava o meu nome na terra e eu não negarei seu nome no céu. Vidas não negaram o meu nome na terra e eu não negarei seu nome diante do meu Deus. Jesus disse isso para o Senhor que diz. Glória a Deus. Então não nega o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Não nega o nome do Senhor. Perdão, hoje eu vou ter que pegar sem me confiar. Glória a Deus. Não nega o nome do Senhor. Não nega o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus ele é precioso. Aleluia. Ele é precioso. Não nega. O terceiro período que a igreja passa é um período da igreja imperial. sabe que período é esse? Um pouquinho de escudo para nós. É bem rápido. Esse período é um período que a igreja ela estava em mãos junto com os reis, com os imperadores. A igreja ela viveu irmãos, viveu no período reinado nos imperios e a igreja também reinou. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não nos chamou irmãos para viver no meio dos reis nessa terra. Mas você vê Jesus no meio dos pecadores dessa terra pregando arrependimento. Enquanto a igreja irmãos achar que há alguma coisa aqui nessa terra irmãos a igreja não vai ganhar almas para Jesus. Nós somos uma igreja perseguida. Muitas das vezes maltratada. Passamos luta, passamos deserto. Esse período da igreja irmãos achou que podia tudo e Deus estava dizendo eu vou permitir uma perseguição que vocês vão entender que a igreja que eu deixei na terra é uma igreja simples humilde. Aleluia Jesus Glória a Deus Irmãos esse período a igreja sentava junto com os reis e mandava só que engraçado é o período que vem depois desse período que é o período da igreja medieval sabe que período é esse? A igreja saia para guerra para batalha para as cruzadas se você assistiu o filme cruzadas a igreja estava infiltrada junto com a guerra só que a nossa luta irmão não é com espada não é com revolve a nossa luta é com joelho é com oração é com jejum a igreja não foi chamada para matar a igreja foi chamada para matar carne as obras da carne então em nome de Jesus a sua luta não é contra o homem a sua luta é contra o diabo glória a Deus aleluia meu Deus período medieval a igreja lutava sabe o que quer lutar irmão pegava espada e saia para a guerra o quarto período eu vou andar porque eu vou acabar tudo mais cedo o quinto período a igreja reformada esse período é lindo porque a igreja achava que era alguma coisa vem Deus irmãos e levanta homens dentro da igreja e começa a dizer isso está errado isso está errado isso está errado escreveu setenta teses a igreja irmãos dentro da igreja saiu uma igreja uma igreja reformada uma igreja transformada uma igreja que pregava novamente o verdadeiro evangelho genuíno glória a Deus esse evangelho irmãos que não incomoda não é o evangelho de Jesus essa pregação que massageia o ego não é a pregação de Jesus essa pregação que não transforma não é a pregação de Deus deixa eu te dizer se essa mensagem essa noite não trazer uma mudança amanhã na tua vida não está certo eu pregar aqui nessa noite aleluia eu preciso ser transformado setenta teses dizendo assim ó tinha cinco solos somente Deus só Deus salva só Deus liberta só Deus transforma só Deus faz só Deus acontece só Ele é o Rei só Ele é o Senhor são setenta teses que fala como o crente deve estabelecer sua vida cristã e a igreja ela foi transformada dentro da igreja como que Jesus transforma a igreja dentro da igreja como que Jesus reforma uma casa dentro da casa todos nós precisamos passar por uma reforma o último período da igreja a igreja moderna e a igreja moderna irmãos ela já não mora mais como nós a igreja moderna ela não paga o preço que pagavam antes a igreja moderna ela está vivendo de status mas a igreja reformada ela era diferente eu gostaria de voltar para o salmo 17 que a bíblia diz assim e aqui eu começo a pregar versículo 8 guarda-me como a menina do olho Israel é conhecida como a pupila dos olhos de Deus sabe o que é isso? se você irmãos levar o dedo no seu olho você vai entender o que eu estou falando se você levar o seu dedo no olho a sua sobrancelha vai fechar as suas pálpitas vão fechar é Deus dizendo assim igreja reformada transformada levantada para fazer diferença vocês são a menina dos meus olhos eu cuido da minha igreja mas eu levantei a igreja aqui para cuidar duas minhas obras aqui nessa terra aleluia Jesus eu levantei pastores para cuidar das minhas ovelhas glória a Deus eu levantei ovelhas para trazer mais ovelhas para minha casa eu levantei evangelistas para evangelizar eu levantei irmãos bíblos dentro de igreja para fazer diferença não irmão somente nós estamos aqui mas amanhã fazer diferença na vida de alguém na flora sabe por que que nós somos a menina dos olhos porque Deus está te dizendo eu te guardo eu te guardo eu te protejo então faça a minha obra aleluia Jesus glória a Deus eu sinto abençoado sim ou não sim eu acho que não foi fraquinho Deus sinto abençoado sim ou não sim a menina dos olhos de Deus menina fala de algo irmãos que precisa de ser cuidada a criança que foi apresentada hoje a Eve se eu soltar ela aqui no chão ela vai precisar da ajuda da mamãe e do papai a igreja ela precisa ser uma menina precisa ser cuidada por Deus será que nós estamos deixando Deus cuidar de nós como igreja será que nós estamos deixando Deus cuidar de nós como povo eleito do Senhor ou será que nós estamos cuidando da nossa vida da maneira que nós queremos essa igreja irmãos é chamada de menina dos olhos de Deus porque Deus cuida dela Deus tem um zero por ela e ai daquele que manchar a igreja do Senhor e tocar na menina dos olhos de Deus um período de perseguição vai vir aí para a igreja escuta o que eu estou falando independente de governo você está preparado para ser perseguido se Monsi Covid tirou o povo trancou o povo dentro de casa em uma perseguição se a Covid colocou medo em nós em uma perseguição Deus te guardou da Covid e Deus vai te guardar da perseguição aleluia Jesus glória a Deus não existe irmãos obra das trevas que seja maior do que as obras do nosso Deus não existe só que essa menina ela cresceu já tem mais de dois mil anos que essa menina nasceu quando Jesus foi crucificado naquela cruz ou melhor tem quase dois mil anos essa menina ela nasceu e essa menina está grande a igreja ela cresceu tem milhões e milhões por todo o planeta ou seja a menina não é mais aquele pouquinho doze apóstolos doze homens não a igreja hoje irmão só aqui tem quase setenta pessoas glorificando o nome do Seguro ou seja a igreja não é mais um grupinho a igreja hoje tem força e nós tendo força irmãos quem é satanás do inferno para prevalecer diante da igreja do Senhor não prevalece mas a igreja ela cresceu e a igreja tem se esquecido do Senhor a igreja tem se esquecido do Senhor mas Deus ainda tem um apreço pela menina dos olhos dele que se chama igreja independente da placa Deus tem cuidado da sua vida Deus tem cuidado da sua família se você está vivo hoje é porque a mão de Deus te sustentou ele continua dizendo assim olha versículo 17 esconde-me Senhor na sombra das suas asas ou seja Deus tem guardado a igreja dele Deus tem te guardado Senhor Deus tem te guardado sim ou não Glória a Deus Muitos estão saindo debaixo das asas do Senhor se você sair irmãos debaixo das asas de Cristo o inimigo vai te pegar sair de baixo da presença de Deus é desviar andar em caminhos largos caminhos que não agradam a Deus está vindo a campanha semana que vem congresso unificar os trechos de festa Jesus irmãos ele quer salvar almas assim como quer salvar essa noite a sua vida a gente precisa entender a prerrogativa que Jesus nos traz hoje aqui sobre igreja igreja irmãos não somos somente paredes que estamos aqui mas a igreja irmãos é eu Fernando a igreja é você José a igreja é você a igreja somos nós e nós como igreja precisamos fazer diferença em capitão Maneias Glória a Deus não precisamos irmãos viver com o mundo anda e não uma pessoa falou comigo passou pra mim ser crente eu preciso andar como vocês andam eu falei assim pra ser crente não mas pra servir Jesus tem que andar diferente porque pra crer em Deus irmãos basta você entender que Jesus ele existe que Deus existe mas pra seguir Jesus a vida diz pega tua cruz pega suas dificuldades pega toda obra que o inimigo permitiu a sua família passar até aqui e você diz assim passou não grito mais pega essa dificuldade pega essa luta que você está vivendo aleluia talvez passou no dia de hoje Jesus ele diz assim se você quer ser igreja pega sua cruz pega tudo que você está passando e siga Jesus continua caminhando ele não disse que seria fácil mas ele disse que estaria com a igreja dele todos os dias da igreja aqui nessa terra aproveita que o Espírito Santo ele está aqui e vamos irmãos fazer o nosso melhor pra Deus oh glória a Deus aleluia Davi escreve esse salmo e eu vou terminar aqui Davi escreve esse salmo ele escreve irmãos porque ele estava precisando de uma proteção de Deus agora eu gostaria de perguntar você entrou aqui esta noite como está sua vida com Deus você tem orado você tem sentido a presença de Deus quando você ora você tem sentido a presença de Deus quando você lê a Bíblia ou há um vazio dentro de você que você não entende que você fala assim eu não entendo porque que meu coração parece que tem um buraco eu já senti isso parece que é namorado que vai resolver não é namorado é namorado eu vou casar porque se eu casar vai preencher não vai eu vou arrumar um serviço que vai preencher não vai a única coisa que preenche esse vazio dentro do nosso ser é a presença de Deus glória a Deus aleluia quando a presença dele entra a paz em mim o aneiro quando a presença dele entra você consegue sentir paz em todos os momentos da sua vida pela prova pela fornalha pelo deserto pelo vale mas você sabe que você é a menina dos olhos dele está presente na sua vida em cada momento que você passa todos nós irmãos temos um vazio e esse vazio ele precisa ser preenchido por algo você já tentou preencher com tanta coisa bebida tem gente que fala assim eu vou beber uma pra mim ficar mais feliz quando diz assim eu vou ali ver o fulano pra ele ficar mais feliz na hora você sorrir você fica alegre mas quando você sai o vazio continua essa noite é uma noite de Deus preencher o vazio da nossa alma preencher o vazio da sua família preencher o vazio do seu ser Deus não te chamou pra viver uma vida irmãos de vazio não, não, não vazio de Deus mas Deus te chamou pra ser cheio dele da presença dele hoje a presença de Deus quer encher o teu ser pra terminar Davi ele escreve assim guarda-me como a menina os seus olhos o que a Bíblia diz de tudo que você deve guardar nós devemos guardar o que igreja? eu não escutei de tudo que nós devemos guardar guarda o nosso coração porque coração porque coração irmãos fala de sentimento sentimento fala de emoção emoção irmãos fala do nosso ser e o nosso ser pode estar doendo triste vazio e eu quero te dizer essa noite há um Deus no céu que quer preencher o vazio da sua alma Jesus ele quer preencher tem gente irmãos que fica triste por nada porque ainda há um vazio na água deixa Jesus preencher esse vazio amém? amém